TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a terça-feira dessa semana com muita informação para vocês. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Olha, já vão aparecer na sua tela. A gente tem o nosso e-mail oficial, tvccorreidamanhã.com E é claro, o WhatsApp, bem mais fácil de entrar em contato com a gente. DDD é 24, o telefone é 998398384. Moleza, eu já gravei você também. Então, só mandar a mensagem e participar, viu? E hoje, mais uma vez, terça-feira, o sol deu ar da graça. Parece que agora vai essa semana. Será? Não choveu ontem. Não choveu. Mas olha só, eu tenho uma amiga que mora em secretário, lá choveu para chuchu. Pois é, em outras regiões bateu um pé d'água, né? Bem forte, né? Aqui no centro de Petrópolis, lá no meu bairro, no seu também, não choveu. É, mas de noite, ali, lá no Quitandinha, deu aquela fechada, deu alguns trovejos ali, relâmpagos. Mas chuva mesmo, passou longe. Muito bom. Tomara que essa semana firme e dê aí um sol, né? Para brilhar para a gente aqui. Pelo menos para a gente lavar roupa, né? É, pô. Exatamente. Ajuda. Tanta chuva, né? Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 30 de janeiro. Governos locais vão poder pegar até 26 bilhões de reais emprestados em 2024. Multirão de serviços do governo do Rio de Janeiro atendeu mais de 10 mil pessoas em áreas atingidas pelas chuvas. Governo do Estado vai reforçar o segurança presente com drones nas 40 bases. Prefeito de Petrópolis usa concurso para propaganda. Petrópolis se confirma como a terceira cidade mais reservada em 2024 e ocupação hoteleira para o Carnaval já é de quase 80%. Lojas estão autorizadas a funcionar no feriado de Carnaval em Petrópolis. E mais, a Associação de Guias de Turismo de Petrópolis comemora 40 anos de existência na cidade. Agora no Correio Semana na TV. Bom, começamos a nossa edição, claro, dando aquela nossa olhadinha na primeira página do nosso Correio Petropolitano dessa terça-feira. Vamos aos destaques. Na linha vermelha, o orçamento do Estado do Rio para 2024 será aberto no dia 8 de fevereiro. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, na foto ali também na coluna Magna Vita, brasileiro assume vice-presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está também na página 3 na coluna Magna Vita falando um pouco sobre o assunto. Pois é, e a gente fala agora de Petrópolis. Manchete do nosso jornal, prefeito de Petrópolis usa concurso para propaganda. A gente vai lá nessa página 5, porque o prefeito Rubens Bontempo, prefeito de Petrópolis, coloca ações do governo, e não só ações do governo, mas ele também coloca coisas próprias dele como candidato em questões de prova e é acusado de ferir impessoalidade da gestão. Ao meu ver, não só a impessoalidade, mas moralidade e outras questões também. Realmente, assim, gente, é de cair o queixo. A gente traz, inclusive, uma reportagem em vídeo mostrando tudo para vocês. Gente, Serrano é punido pela Justiça por jogo da B1 e ali depois, do lado, o Carnaval vai acompanhar a situação, perdão, Câmara vai acompanhar a situação da saúde mental. Eu estou aqui pensando no Carnaval, olha só. Ele já está em ritmo de Carnaval, gente, vocês estão vendo, né? Pois é, estou aqui já no Alalaô, viu? Olha só. E olha só, tem mais, viu? Lá na página 13, região fica fora da lista da Quedenga. A gente vem falando bastante sobre isso, mas outras regiões também da Serra ficaram fora, viu? Serra das Arárias ainda tem lentidão sentido Rio-São Paulo, virjança de evento business do G20 e ainda tem mais, tem renovação da Carteira Nacional de Habilitação para de PCDs, será feita em todo o estado. Olha que ação importante. Excelente, é. E ainda tem aqui, o ABC se mobiliza para garantir autonomia, Paris em vias de ser ocupada por agricultores, as manifestações por lá continuam, né? Temos uma página especial, Trans, a constante luta por direitos, e Brasil vence o Equador no pré-olímpico de futebol, e eu digo já para você, foi de virada, viu? A gente vai ali na página 2, saber sobre os nossos editoriais. Temos dois, como sempre, não é? O primeiro ali, por uma sociedade sem preconceito. E aí, é claro, discurso um pouco sobre alguns temas que estão hoje em visualidade, né? Para que a gente tenha que falar, óbvio, mas esse é o nosso editorial primeiro. E o segundo, Carnaval, a fórmula financeira do Rio, né? Sempre arrecada muito dinheiro, né? O Carnaval. Vamos lá na página 3? Na coluna Magna Vita, a foto é a posse de Nancy Lopes, como presidente do CIDH, e Rodrigo Mudrovski, como vice, aconteceu nesta segunda-feira, em cerimônia, dirigida pelo presidente do STF, Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, está aqui na foto, e logo abaixo, sem conseguir esconder sua felicidade na cerimônia. O juiz brasileiro foi eleito no fim de novembro em votação, realizada por seus pares. Pois é, gente. Esse é o destaque principal da coluna, né? Que sempre traz ali também no Pinga Fogo adiantamentos políticos. A gente está em época de eleição, e o Magna Vita sempre traz para a gente uma visão, né? Tem notinha, não tem? Tem uma notinha. Casos de polícia. Olha só, gente. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, CP Trans, responsável pelo concurso, que é a nova polêmica do governo de Rubens, Bom Tempo, do PSB, e que você confere com detalhes nesta edição do Correio, também está envolvida em outros escândalos. Um deles é um inquérito policial aberto, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga a presença de um funcionário fantasma. O caso veio à tona em primeira mão pelo Grupo Correio da Manhã em setembro, e à época, a CP Trans negou. No entanto, a apuração caminhou mais, e neste mês, a companhia acabou exonerando o suposto fantasma. No momento, o inquérito está sob sigilo. Então é isso, gente. A notinha traz o adiantamento aqui, casos de polícia, falando sobre o funcionário fantasma da CP Trans, e falando também sobre a nova polêmica do concurso, que foi um caso, assim, de deixar qualquer um estarrecido, e é para lá que a gente vai agora, para a nossa página 5, nossa página de política. Pois é, essa nossa página de política, hoje nós temos duas páginas de política, mas essa aqui trata um pouco mais de Petrópolis, fala ali, Rubens de Bom Tempo utiliza concurso para propaganda, vereadores acusam o prefeito de Petrópolis de ferir impessoalidade, olha só. E aí, discorre aqui um pouco sobre a matéria, mas a gente tem ela em vídeo, falando mais sobre esse fato, sobre esse tema, é claro que a gente vai conferir a reportagem, algumas questões do concurso da CP Trans, geraram questionamentos de parlamentares, após parte da prova, citar ações da atual gestão da Prefeitura de Petrópolis, que pode ferir a lei de impessoalidade pública, a gente confere agora em vídeo essa reportagem. As provas do concurso da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, foram aplicadas no último domingo em Petrópolis. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, 8.829 pessoas realizaram a prova. No entanto, o que chamou a atenção no certame, foi que em diversas questões, foram colocadas ações e atividades da atual gestão. E segundo especialistas, este conteúdo pode ferir o princípio da impessoalidade na administração pública. A impessoalidade é um princípio do direito administrativo e ele discorre que todos os atos administrativos, eles devem ser impessoais, ou seja, devem ser tratados de forma distinta, sem trazer nenhuma característica do gestor que prestou aquele ato. Uma das questões tem como enunciado um release da Prefeitura, que aponta uma força-tarefa, onde na ocasião, mais de 100 trabalhadores da Condep realizaram a limpeza e desobstrução de vias públicas. Outra questão aborda qual é o prefeito em exercício e que está no quarto mandato. Entre as opções estavam o nome de Miguel Barreto, procurador do município, Paulo Mostrange, vice-prefeito, Paulo Roberto Patulé, secretário de Fazenda, e Rubens Bontempo. Segundo o edital, o concurso disponibiliza 623 vagas, sendo 73 para contratação imediata e as gestantes para o cadastro de reserva. As provas foram aplicadas em categorias para ensino fundamental, médio e ensino superior, e realizadas pelo Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação. Após ter acesso às questões da prova, parlamentares municipais criticaram o formato da prova e informaram que vão tomar medidas para impugnar o concurso. Em relação à prova da CP Trans foi realizada ontem, tivemos acesso hoje a algumas questões. É uma vergonha que o município fez. Ou a incompetência, ou a má fé, realmente, de fazer uma pré-campanha eleitoral através da prova da CP Trans. Então, o gabinete vai tomar as medidas legais para que a gente possa impugnar esse concurso. O deputado estadual Yuri Moura também criticou as questões da prova e, por meio das redes sociais, questionou se o concurso era um panfleto eleitoral. Já o vereador Eduardo Dublog afirmou que pretende adotar medidas contra o concurso. É uma vergonha que, em ano eleitoral, a Prefeitura de Petrópolis utilize uma prova, uma prova que foi realizada pela CP Trans, para divulgar os nomes de figuras do atual governo e as ações do atual governo. Por que não colocaram na CP Trans o caos do transporte público que a atual gestão mergulhou? Por que não perguntaram qual é a opinião das pessoas em relação à licitação do transporte público, que até hoje não foi feita pelo atual governo? O Correio Petropolitano questionou o Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação, que é responsável pela aplicação das provas sobre as questões. O Instituto informou que os candidatos que se sentirem lesados podem recorrer no site do concurso. É realmente uma vergonha. O vereador Ingo Rames tem razão de questionar. Ou foi por incompetência, ou foi por má fé mesmo. Exatamente. Aí fica a seu critério. E que questões, né, olha. Nossa, gente, e que questões. Não falava não só das ações da Prefeitura, mas trazia o nome do prefeito de Petrópolis, falas do prefeito de Petrópolis, enaltecendo as ações da Prefeitura. E aí o vereador Eduardo do blog, ele pergunta, por que não trouxeram, então, o caos do transporte público que a gente vive? Exatamente. O que a população acha da licitação? O que a população acha das condições dos ônibus que circulam pelo município? Sem falar em outros caos, né? A gente tem a crise do transporte público, tem tudo a ver com a CP Trans, mas nós temos aí a crise do lixo, tem tantas outras crises, e eles quiseram enaltecer, não pode ficar assim, e o problema vão ser que as pessoas que fizeram a prova vão ser prejudicadas, porque foram muitas pessoas. Em Petrópolis, passando pelos pontos onde tiveram provas, eram muitas pessoas fazendo provas. É verdade, tinha muita gente prestando cura. Na Estácio, no Bingen, lá no Alto da Serra, nas escolas municipais, em Itaipava, né? Vários, muita gente se inscreveu, muita gente, milhares de pessoas se inscreveram. E agora, como essas pessoas ficam? O dinheiro dos estudos, que eles passaram estudando. Exatamente. Para responder a esse tipo de pergunta? É, e não só os estudos, mas também o valor que eles pagaram pela inscrição, como fica isso, né? Pois é. E em ano de eleição, é vergonhoso, independentemente de qual ano. Agora, bem em ano de eleição, gente, pelo amor de Deus, né? Acaba se usando para se promover, não pode. Inclusive, e eu fiquei sabendo que tem uma questão, que em vez de falar BR 0, 40, falava BR 40 só. 40 é o número do PSB para as eleições. Gente, mas o estrago já foi feito. Mensagem subliminar, né? O estrago já foi feito. Olha aí. Está aí para você ver algumas questões. Olha aí, o prefeito de Petrópolis, o prefeito município de Petrópolis, em 2023, realiza sua quarta gestão. Empossado, na data tal, os petropolitanos o reconduziram à prefeitura na eleição anterior, depois de ter governado a cidade, e aí coloca os anos. Trata-se de quem? Ai, gente, por favor, né? Por favor, né? Isso não é questão. Mas, olha, o estrago já foi feito, porque milhares de pessoas fizeram a prova. Então, essa mensagem subliminar já foi, já atingiu milhares de pessoas. Então, independentemente da impugnação do concurso, o estrago na mente das pessoas, as mensagens subliminares que eles passaram, eles conseguiram. Exatamente. Então, tipo, vamos fazer e chegar lá depois, se eles impugnarem, tudo bem, passou, mas o estrago já foi feito. Na verdade, o que deveria ser feito não é só impugnar, mas ele deveria, além de pagar do próprio bolso... Tem que ressarcir quem pagou também, né? Ressarcir do próprio bolso, porque quando sente no bolso, o negócio, o calo, aperta e ficar inelegível. Porque aí esse esforço... De novo? Terá sido em vão. Esse esforço todo terá sido em vão. Porque agora o estrago já foi feito, a mensagem subliminar já foi passada, toda a cidade está comentando a respeito disso, mas é uma vergonha, é uma vergonha que a população petropolitana veja bem em quem vai votar nas próximas eleições para prefeito. É isso, gente. Lá na nossa página 12, dando aquele salto no nosso jornal, eu vou falar das matérias mais ali embaixo, inscrições para o edital de cultura da Firjan, vão até quarta-feira. Você que quer participar desse edital, tem que ficar ligado, porque no total dos recursos orçamentários, é de 2,5 milhões. Quem quer participar do edital, é só até quarta-feira. Do outro lado, ali nas metropolitanas, Senac RJ abre mais de 15 vagas gratuitas em concursos. Todo mundo quer concurseiro. Em cursos. Em cursos. É, perdão. Estou com concurso na cabeça, está vendo? A gente falou tanto de concurso. É, em cursos. Mas você que quer estudar, o Senac sempre abre vagas e oportunidades boas. Tem o site aqui na nossa página, você confere lá. E, claro, a comissão vai acompanhar a saúde mental. A gente falou isso ontem, né? Vai ser uma comissão da Câmara Municipal que também vai acompanhar o assunto, gente. Lá no nosso Serrano, na página 13, municípios da região ficam fora da lista da Quedenga. Não foi só Petrópolis, Três Rios. E Petrópolis está aqui. A matéria completa para você saber, né? Foram outros municípios que foram excluídos. A gente lembra que foram 521 municípios escolhidos para participar dessa primeira leva aí da Quedenga. São municípios que têm o foco maior ali do mosquito. Então, primeiro, se vai vacinar essa população aonde o foco é maior. E, é claro, gente, tem muito mais notícias no nosso jornal. Esses foram os destaques do nosso correio Petropolitano na TV, na nossa edição impressa. Mas você confere tudo no nosso site ou indo até as bancas. Dois reais para ficar bem informado, né? Exatamente. A gente faz agora um rápido intervalo e, na volta, você vê que o governo do Estado vai reforçar o segurança presente com 40 drones nas... Perdão. Com drones nas 40 bases. É, e você vai ver também, olha só, a permanência da Força Nacional do Rio é oficializada até março. Então, os soldados da Força Nacional ficarão ali no Rio até essa data, gente. O Correio Serrano volta já. O governo do Estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do Estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde, a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Estamos de volta Os estados, municípios e o Distrito Federal Vão poder pegar até 26 bilhões de reais Emprestados no Sistema Financeiro Nacional Neste ano Dos 26 bilhões de reais Os governos estaduais e prefeituras Poderão pegar até 17 bilhões de reais Em empréstimos com garantia da União Em que o Tesouro Nacional Cobre eventuais calotes E 9 bilhões de reais Em empréstimos sem garantia A partir deste ano O Conselho Monetário Nacional Estabeleceu sublimites Para operações de crédito Para empreendimentos do Programa De Aceleração do Crescimento E para parcerias público-privadas Em relação ao PAC Os governos locais poderão pegar empréstimos No Sistema Financeiro De 5 bilhões de reais em crédito Sem garantia da União E 2 bilhões de reais em crédito com garantia Haverá ainda um limite de 2 bilhões de reais Sem garantia para as PPPs Segundo o Tesouro Nacional O maior valor para operações com garantia Tem como objetivo estimular os governos locais A melhorar a gestão fiscal Isso porque os empréstimos com garantia da União Só podem ser concedidos Para entes públicos Com capacidade de pagamento A e B As melhores notas concedidas pelo Tesouro Gente, olha só O Governo do Estado Por meio do Programa RJ Para Todos Conduziu um mutirão aí, né De serviços para mais de 10 mil pessoas Impactadas pelas chuvas ocorridas Desde o dia 13 de janeiro A iniciativa visa proporcionar Para a população o acesso A serviços essenciais Como a obtenção de documentos fundamentais Confira O mutirão de serviços Oferecido pelo Governo do Estado Com o Programa RJ para Todos Da Secretaria de Estado de Governo Atendeu mais de 10 mil pessoas Atingidas pelas fortes chuvas Desde o dia 15 de janeiro Nesse trabalho A população tem acesso A retirada da documentação básica Como as carteiras de identidade De trabalho e certidão de nascimento Além da disponibilidade de vagas de emprego E orientações de saúde No último sábado As ações aconteceram em Petrópolis e Rio Bonito Nessa semana Iniciou os atendimentos na Zona Norte E também na Baixada Fluminense No dia 30 de janeiro Eles acontecem na Pavuna e em Acari E no dia 1º de fevereiro No Jardim América e em Mesquita A ação realizada no último sábado Em Petrópolis, no bairro São Sebastião Atendeu 486 pessoas Já em Rio Bonito Foram 442 Até o momento O mutirão foi realizado Em Belforrocho, Duque de Caxias São João de Meriti Nilópolis e Nova Iguaçu E o governo do estado Anunciou um reforço No segurança presente Com a utilização de drones 40 bases pelo estado Vão receber os aparelhos O governador Cláudio Castro Deu o primeiro passo para um reforço aéreo No programa segurança presente Que terá drones em suas 40 bases Castro participou da formatura de 100 agentes Que se formaram no curso de pilotagem Das aeronaves não tripuladas Que serão usadas Todos sabem Que esse programa segurança presente É o meu orgulho É o programa que Que eu mais luto por ele É o programa que eu mais defendo É o programa que eu carrego Como quase um filho Mesmo não tendo sido Eu que criei ele Mas eu não tenho dúvida Que a nossa marca Bernardo Nesse programa Ela é inequívoca Os drones do governo do estado Já estão em processo licitatório Através da secretaria estadual de governo E posteriormente serão distribuídos Para 40 unidades do segurança presente Para o governador O uso planejado da tecnologia Vai levar melhorias para diversos setores Como por exemplo A saúde e a educação O secretário estadual de governo Bernardo Rossi Repercutiu a importância Do fortalecimento dos projetos de segurança De proximidade e lei seca Hoje o que tem de mais moderno No mundo em tecnologia Hoje tem aqui O estado do Rio de Janeiro E os números não aumentam Aonde o segurança presente vai Nós temos uma redução de 80, 90 Às vezes 100% Da diminuição da criminalidade Os policiais recém-formados Cumpriram os requisitos teóricos e práticos Do curso de pilotagem de drones Permitindo que ao menos cada base Tenha dois agentes capacitados a pilotar A regulamentação dos drones Prevê a pilotagem de modelos De 250 gramas a 25 quilos A chamada classe 3 Após as aquisições dos drones Haverá ainda um curso avançado Com as aeronaves específicas É, tem que fazer o curso Para pilotar, né? Gente, olha só As inscrições para o programa Universidade para Todos Do primeiro semestre de 2024 Já começaram O prazo segue até a próxima quinta-feira Ou seja, agora Está pertinho E elas são feitas exclusivamente Pelo portal único de acesso Ao ensino superior Confiram Essa edição do programa Vai ofertar 406.428 bolsas Sendo 76% delas integrais As bolsas são distribuídas Em 15.482 cursos De 1.028 instituições participantes Para se inscrever É preciso ter realizado Pelo menos uma das últimas duas edições Do exame nacional de ensino médio E ter alcançado no mínimo 450 pontos de média Nas notas das cinco provas Do exame Além disso O estudante não pode ter tirado zero Na prova de redação do Enem E nem ter participado do exame Na condição de treneiro O processo seletivo vai ter duas chamadas Seletivas Que são sucessivas Os resultados com a lista Dos candidatos pré-selecionados Vão estar disponíveis no portal único de acesso Ao ensino superior Nos dias 6 e 27 de fevereiro Gabriel Fachola De volta ao estúdio E nesta segunda-feira Foi publicado no Diário Oficial da União A autorização do Ministério da Justiça E Segurança Pública Para a prorrogação do prazo de permanência Da Força Nacional de Segurança Pública Até o dia 31 de março No estado do Rio A medida foi anunciada pelo ministro Flávio Dino Pelas redes sociais O texto do Diário Oficial Determina que os agentes atuarão Nas atividades e nos serviços Imprescidíveis à preservação Da ordem pública E da segurança das pessoas E do patrimônio estadual Em caráter ocasional E planejado para 60 dias E complementa Que a operação terá apoio Do logístico Dos órgãos de segurança pública Federal e estadual Que deverá dispor Da infraestrutura necessária A Força Nacional de Segurança Pública Com isso Cerca de 300 agentes Da instituição Atuam desde outubro de 2023 Com a Polícia Rodoviária Federal E as Forças de Segurança Locais No patrulhamento Das principais rodovias Do estado Para bloqueios De rotas Usadas no transporte De cargas E veículos roubados Além de drogas E armas Quando a operação Teve início O governador Cláudio Castro Afirmou Que não haverá prazo Para o fim das ações Que visam De estruturar As ações De prender lideranças Do crime organizado Ana Beatriz Tomás De volta ao estúdio E olha só gente O restaurante do povo Em Petrópolis Foi reinaugurado Pelo governador do estado Falamos aqui ontem Mas hoje a gente vai trazer Mais sobre o assunto Isso foi no sábado O espaço Passa e passou Por reformas E melhorias Para atender A população Petropolitana Hoje a gente traz Em vídeo Tudo que ocorreu Lá nessa reinauguração Foi com fila E muita celebração O restaurante do povo Em Petrópolis Foi reinaugurado No último sábado O local Que fornece Mais de 3 mil Refeições por dia Passava por reforma A reinauguração Contou com a presença Do governador Cláudio Castro Ninguém consegue Pensar na lógica De trabalho De estudo De nada Se não tem As suas refeições Do dia completo Então essa é uma prioridade Para a gente Do governo do estado Reabrir muitos Restaurantes fechados Consertar outros Que foram sucateados Ao longo da história Esse aqui Era um exemplo De restaurante sucateado Que já não tinha Mais condição De fazer comida Aqui dentro Enfim Isso gente Tenho certeza É muito amor E muito carinho Por vocês A obra foi realizada Pela Secretaria De Infraestrutura E Obras Públicas Com investimento De 500 mil reais Durante as intervenções O local continuou Com o fornecimento De quentinhas Para a população São mais de 2 mil Refeições por dia Sendo 700 Café da manhã E da tarde Além de mil Almoços Entregues A população Petropolitana A reinauguração Do restaurante Do povo Traz um importante Ponto Para o aspecto Social Já que muitos Devido às reformas E à pandemia Apenas recebiam As quentinhas Com a reinauguração Puderam reencontrar Amigos E também Os profissionais Que atuam Aqui no local Muitos são aposentados Moram sozinhos Então acaba sendo O espaço social Deles aqui Tem esse papel Também social E aí Tendo essa reabertura Trouxe essa facilidade Para esse público Também O restaurante Do povo De Petrópolis Serve mais de 3 mil Refeições Por dia As intervenções Englobaram Novas instalações Substituição De revestimentos Cerâmicos E a cozinha Também recebeu A hipermeabilização E manutenção Das instalações Hidráulicas Maria Helena É aposentada É aposentada E cliente Assídua Do restaurante Ah eu comi Feijoada Feijoada Tá uma delícia Mas a comida Sempre aqui Foi muito gostosa Muito bem organizado Muito limpinho E pra gente Que tem Que assim Que pertence Esse negócio Nutricionista Tudo limpinho Tudo gostosa Do jeito que a gente gosta A unidade funciona No centro da cidade De segunda a sexta-feira Os cafés da manhã E tarde São servidos Pelo valor De 50 centavos E o almoço Pelo valor De 1 real Excelente Ação necessária Né gente Você vai ver Depois no intervalo Que a operação conjunta Prende casal Acusado De posse De munição E granada Empatido Oférez Pois é Você vai ver Também Que campanha De operação É Companhia De operações Com cães Da GCN De Teresópolis Formou aí A segunda turma De condutores A gente vai conseguir Depois do intervalo Minha mãe É socorrista Do SAMU Ela trabalha Muito ajudando As pessoas Ela está sempre Pronta Para atender Todo mundo Em todo canto Da cidade E para atender As pessoas Com mais agilidade Agora tem até moto A motolância E helicóptero também Ela me contou Que agora O Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou Para atender melhor Para chegar mais rápido O governo do Rio Inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas E mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU Em todos os municípios do Rio Porque nós Do governo do Estado Colocamos as contas Em dia E investimos Mais de 87 milhões De reais Nesse serviço Que é essencial O nosso salão A saúde merece Sempre mais Então pode ter certeza O trabalho E os investimentos Vão continuar Governo do Estado Do Rio de Janeiro Um bom jornal Tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda Ou de direita Mas direito É ter coragem De informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência Do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal Que há 122 anos Tem a coragem De ser direto E direito Em uma banca Perto de você Para ter mais qualidade De vida Conte com a maior rede De academias De Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza Todas as unidades Centro Bingen Itamaraty E Itaipaba Com planos A partir de 89 reais E a academia Oferece Ambientes modernos Para você cuidar Da sua saúde Com segurança Os espaços Contam com Dezenas de aparelhos De musculação Diversos equipamentos Para aeróbico E funcional Além é claro De profissionais Qualificados E uma extensa grade De aulas coletivas Que inclui Dança Bike Jump Wolf Fit Step Fit Entre outras Nossas estruturas São equipadas Com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física E nutricional Vestiários E estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração O ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Sol e praia Diversão No prato O copo A festa O bar Museu O bloco Show Cultura História Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado De direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Voltamos E olha A cidade de Petrópolis Se confirmou Como a terceira Mais reservada Nesse ano E já tem 78,58% De ocupação Hoteleira Para o carnaval A expectativa É de que Essa ocupação Aumente ainda mais Nos próximos dias Petrópolis Tem a medida Certa Para quem quer Curtir o carnaval E nessa receita Vai muita natureza Sossego Atrações culturais Opções variadas De passeio Uma pitada De compras Fartura De boa gastronomia Degustação De cervejas Artesanais Turismo rural E uma infinidade De bons programas E para quem curte Um pouco de animação Os blocos De embalo Nas ruas E músicas Nos shoppings E nos bares Fecham essa programação Diferenciada Na cidade imperial Com ocupação Hoteleira Já marcando 78,59% O que representa 5 mil Dos 6.500 leitos Da rede Já ocupados O trade Se organizou Desde o ano passado Para tornar especial A experiência Dos turistas Nesta época Do ano Pacotes Sob medida E uma programação De atividades Fazendo parte De atrativos De hotéis Pousadas Bares E restaurantes Nossa rede Hoteleira Já está chegando A uma taxa De ocupação De quase 80% Com a tendência De aumentar Ainda mais Então você tem Tudo para vir Poder prestigiar Nossa programação Com o nosso clima Ameno Nossos hotéis Se prepararam Bastante Para poder receber Você da melhor Forma possível Nossa rede Gastronômica Com cardápios Fantásticos Passando pelas Deliciosas Feijoadas Que estão sendo Realizadas Em vários Restaurantes De acordo Com a plataforma Booking.com A cidade de Petrópolis É o terceiro destino Mais procurado Em 2024 De acordo Com a pesquisa Feita em parceria Com o Ministério Do Turismo A cidade tem Já no carnaval A maior parte Das reservas Antecipadas Que foram feitas Ainda no ano passado Em um cenário Onde a tradição Se encontra Com o charme Petrópolis Se consolida Como uma opção Encantadora Para quem busca Um carnaval Repleto De experiências Memoráveis As opções Hoteleiras Exclusivas E a atmosfera Única Da cidade imperial Prometem tornar O feriado Ainda mais especial Para os visitantes Que buscam Um refúgio Sofisticado E acolhedor Além Além É claro Dos bloquinhos Realizados Nos nossos centros Comerciais Nos nossos shoppers Nos nossos distritos E a cidade Se preparou Para poder receber Você da melhor Forma possível Então Além do nosso Climamento Com a programação De família Você conta Com a nossa cidade Que é praticamente A cidade mais segura Do estado Do Rio de Janeiro Então venha Curtir a nossa cidade Com a cidade imperial Com a sua programação Fantástica E o carnaval Está chegando Hoje o Jorge Até Só falou No carnaval E para o comércio Petropolitano Mais uma chance De alavancar As vendas Os empresários Interessados Em abrir as lojas Devem homologar O termo De funcionamento Nos dois sindicatos O patronal Que é o Cicomércio E o dos empregados Do comércio Conforme está previsto Na convenção Coletiva de trabalho O início do ano É marcado Pelas liquidações No comércio E vendas Direcionadas ao Natal E segundo uma pesquisa Do Instituto Fecomércio De pesquisas E análises Feita entre os dias 10 e 12 de janeiro Com 524 empresários Da região metropolitana Do Rio A expectativa É positiva O índice presente Subiu para 105,6 pontos Contra 104,2 de dezembro É importante esclarecer Que para funcionar No feriado De 13 de fevereiro Terça-feira De carnaval Os empresários Devem homologar O termo de funcionamento Até o dia 9 de fevereiro Às 4 horas da tarde No Cicomércio Após a homologação Do termo Do Cicomércio O documento Também deverá ser levado No Sindicato Dos Empregados Do Comércio De Petrópolis Que funciona Até as 5 horas da tarde De segunda A sexta-feira Por isso A homologação Deve ser feita Sempre antes Das 4 horas da tarde No Cicomércio O termo pode ser retirado No site do Cicomércio O sindicato Fica na rua Irmãos D'Ângelo No número 48 Coberturas 4, 5 e 6 O atendimento O atendimento ocorre De segunda a sexta-feira Das 9 horas da manhã Às 4 horas da tarde E um incêndio Atingiu uma residência No bairro Olaria Em Nova Friburgo Na manhã Dessa última Segunda-feira Segundo informações Do corpo de bombeiro 4 pessoas Ficaram feridas No local Onde também Funcionava Uma oficina Para fantasias De carnaval Amanhã Desta segunda-feira Foi assustadora Para os moradores Da rua São Roque No bairro Olaria Em Nova Friburgo O incêndio Atingiu uma residência E a fumaça Podia ser vista De outros bairros Os moradores Se mobilizaram Para minimizar Os impactos Na vizinhança Antes da chegada Das equipes De resgate De acordo Com o corpo De bombeiros O incêndio Foi criminoso O autor Foi identificado E preso As equipes Foram acionadas Por volta Das 11h46 Da manhã Para combater O incêndio Na residência Onde também Funcionava Uma oficina De fantasias Carnavalescas Ainda segundo A corporação Quatro pessoas Ficaram feridas Duas foram encaminhadas Para o hospital Municipal Raul de Sertã E o estado De saúde Não foi divulgado O incêndio Não atingiu Outras residências Da rua São Roque E as chamas Foram contidas Por volta Das 3h Da tarde Até o fechamento Desta edição De acordo com A polícia civil O caso não tinha sido Comunicado à delegacia Que cobre a área E uma operação conjunta Entre policiais civis E militares E guardas E guardas municipais Prendeu um casal Acusado De possuir munições E granada Em partido Onde o feres Confira Agentes da 96ª Delegacia de polícia Em Miguel Pereira Da coordenadoria De recursos especiais Em uma ação conjunta Com policiais militares E a guarda municipal Prenderam um casal Na última sexta-feira Pelo crime de posse De munição De arma de fogo De uso restrito A dupla foi presa Durante um trabalho De diligência Para o cumprimento De uma ordem judicial De busca e apreensão Após a troca De informações As equipes foram Até uma residência Localizada no bairro De Poaia Em partido ao férias E encontraram uma sacola Contendo certa quantidade De munições De diversos calibres Além de granadas Os agentes Também apreenderam Materiais Que podem ter sido usados Durante uma tentativa De homicídio A um policial militar Que aconteceu No último dia 19 de janeiro Rafaela Cordeiro De volta ao estúdio Olha só gente O Disque Denúncia Divulgou um cartaz Pedindo a colaboração Da população Para fornecer pistas Sobre Paulo Márcio Soriano De 40 anos Ele é o principal Suspeito De ter matado Anderson Barbosa De Souza No dia 11 de janeiro Desse ano Isso ocorreu aqui Em Petrópolis Em Nogueira Confiram O Disque Denúncia Divulgou um cartaz Para ajudar No inquérito Instaurado Pela 16ª Delegacia De Polícia Em Itaipava Distrito de Petrópolis A fim de obter Informações Que levem A prisão Do criminoso Foragido Da Justiça Paulo Márcio Soriano De 40 anos Ele é o principal Suspeito De ter cometido O homicídio De Anderson Barbosa De Souza De 50 anos O crime aconteceu No dia 11 de janeiro Desse ano Às 8h40 da noite O suspeito Paulo Márcio Teria disparado Contra a vítima Em uma via pública Ambos estavam Acompanhados Das esposas Segundo a polícia Que está investigando O caso A vítima E o suspeito Tinham problemas Pessoais Antes do ocorrido A situação Foi a seguinte A vítima Estava na frente Do estabelecimento De Paulo E ele teria pedido Para ela se retirar De lá Mas a vítima Não quis sair E por isso Paulo teria atirado Contra a vítima O crime foi praticado Mediante recurso Que tornou impossível A defesa da vítima Uma vez que o acusado Diante da negativa De Anderson Em sair do local Entrou no comércio E retornou Minutos depois Sem nada a dizer E efetuou Os disparos De arma de fogo Contra ele Contra o acusado Paulo Soriano Foi expedido O mandado de prisão Pela primeira vara criminal Da comarca de Petrópolis Pelo crime de homicídio Qualificado Ele já é considerado Um foragido da justiça O diz que denúncia Solicita a população Que repasse informações Sobre o crime Ou sobre a localização Do foragido da justiça De forma anônima Para os seguintes canais Na central de atendimento Pelos telefones DDD 021-2253-1177 Ou 0300-253-1177 Ou no WhatsApp Anonimizado DDD 021-2253-1177 Ou no aplicativo Diz que denúncia RJ E a Secretaria Municipal De Segurança Pública De Teresópolis Realizou a formatura Dos guardas municipais Participantes Do segundo curso De condutores De cães De trabalho Durante o evento Os agentes Da primeira companhia Canove Também foram homenageados Pelo trabalho Que executam E receberam certificados O segundo curso De condutores de cães Da Guarda Civil Municipal De Teresópolis Foi realizado no período Entre 15 e 26 de janeiro Data da formatura Dos agentes A finalidade é formar Reciclar E atualizar os guardas Sobre os diversos assuntos Relacionados A atuação com cães A primeira edição Do curso Aconteceu em 2019 Com 18 formandos Com cargo horário De 110 horas A formação Teve o objetivo De transmitir conteúdos Ligados ao adestramento De cães Para conduta obediente E proteção Bem-estar animal Condução de patrulha Na rua Condução em distúrbio civil Saúde mental Prevenção E primeiros socorros Para cães Detecção E legislação penal Do trabalho E olha Vamos falar de coisa boa Vamos falar de oportunidade Porque o Balcão De empregos online De Petrópolis Está com 142 novas vagas Para essa semana Há oportunidades Para diferentes setores E escolaridades Confiram Entre as 142 novas vagas Estão oportunidades Para açougueiro Auxiliar de cozinha Babá Balconista Cozinheiro Manobrador Técnico de enfermagem E muitas outras Para participar Dos processos De seleção Os candidatos Devem fazer O cadastramento Dos currículos No site da prefeitura Em petrópolis.rj.gov.br Até sexta-feira Dia 2 de fevereiro Todos os candidatos Concorrem Nos processos seletivos Desde que atendam Aos requisitos Exigidos pelos empregadores As empresas Tem responsabilidade integral Pelo recrutamento E pelas contratações E após Uma semana De chuvas intensas Em que atingiram A região serrana Do estado do Rio Petrópolis Amanheceu Ontem e hoje Com sol E clima um pouquinho Mais quente No entanto Segundo informações Do Instituto Nacional De meteorologia Calmaria Pode ser passageira De acordo com O Instituto Nacional De meteorologia A previsão Para a semana Indica a possibilidade De pancadas De chuva Localmente fortes Em várias áreas Do estado fluminense Com volumes Que podem ultrapassar 80 milímetros Ao longo dos próximos dias O órgão meteorológico Alerta para a atenção Especial No dia 30 Quando há previsão De chuva intensa Podendo atingir Até 50 milímetros No estado O sol aparece bastante Ao longo da manhã E da tarde E com isso A atmosfera é aquecida E ajuda a formar Essas pancadas de chuva Isoladas Ou seja Acontece em uma região Mas acontece em outra Ao longo dessa segunda-feira E da terça-feira Ambos à tarde e à noite Além da chuva O IMET ainda informa Que há previsão De ventos Que podem chegar De 40 a 60 km por hora E há baixo risco Para quedas de árvore Alagamentos Deslizamentos de terra E também Descargas elétricas Eu chamo a atenção Para a quarta-feira Dia 31 de janeiro De 2024 Onde essas pancadas De chuva ganham força Ou seja O que eu quero dizer com isso Que temporais Estão previstos Para a região serrana Mais generalizados Então Sempre no período Da tarde e da noite Então é importante Ficar atento Aos alertas Da defesa civil Do seu município Bom Entre a quarta-feira Que eu destaquei Dia 31 de janeiro De 2024 Até o próximo domingo Dia 4 de fevereiro De 2024 Esses temporais Persistem Na região serrana Tanto no período Da tarde Quanto na noite Que é típico Da estação de verão Esses temporais Estão previstos Para vir com raios Rajadas de vento Intensas E granizo Também podem ocorrer Principalmente Na quarta-feira Que é Daqui a 48 horas E mesmo com o tempo Mais estável Os moradores de Petrópolis Continuam atentos E já estão cientes Da previsão de chuva No município Atento e com medo Muito medo da chuva Muito medo mesmo Porque a gente nunca sabe O que vem Fica de olho aberto Até mesmo por causa Das enchentes também Entendeu? Tem que sempre ficar atento mesmo A gente fica com medo De tantas tragédias A gente sempre fica Ansiosa Na região serrana Do estado do Rio de Janeiro As cidades como Nova Friburgo Teresópolis E Petrópolis Tem a previsão De um céu Predominantemente nublado Ao longo de toda a semana Com possibilidade De pancadas de chuva Frequentemente Acompanhadas por trovoadas No sul do estado do Rio Em Paraíba do Sul O pátio do Alferes E Três Rios A previsão também É de céu nublado No decorrer das semanas As temperaturas médias Entre esses municípios Variam entre mínima De 18 E máxima De 29 graus Celsius Gente Vamos saber Depois disso Então como é que fica A previsão do tempo Para hoje Aqui na nossa área De cobertura Segundo o Instituto Nacional De meteorologia Nesta terça-feira Em Nova Friburgo O dia será De muitas nuvens No céu Pancadas de chuva Isoladas Durante o dia E pela noite E possibilidades De trovoadas Ao amanhecer Os ventos No município Serão fracos E a temperatura Passa por ligeira elevação Variando entre Mínima de 18 E máxima de 29 graus Em Teresópolis A previsão Também é de ligeira elevação Na temperatura Ainda assim A possibilidade De pancadas de chuva Para o município Os termômetros Devem marcar Mínima de 18 E máxima de 30 graus Em Petrópolis A terça-feira Será de grande Acumulado De nuvens No céu Probabilidade De pancadas De chuva Durante o dia E também Pela noite Ventos fracos E ligeira elevação Na temperatura Variando entre Mínima de 20 E máxima De 31 graus Em Paraíba do Sul A temperatura Passa por ligeira elevação O tempo nublado O céu Com muitas nuvens E a chuva isolada Também serão Características Do dia Os termômetros Vão marcar Mínima de 21 E máxima De 33 graus A terça-feira Em Patidual Férez Será de pancadas De chuva isoladas Apesar da chuva O município Passa por um aumento Considerável Na temperatura Com ventos fracos Os termômetros Vão marcar Mínima de 20 E máxima De 36 graus E em Três Rios Também há probabilidade De chuva E aumento Na temperatura O dia será marcado Por muitas nuvens No céu E ventos fracos Os termômetros Vão marcar Mínima de 22 E máxima de 33 graus Apesar do aumento Na temperatura Dos municípios Citados aqui na previsão Um alerta de chuvas Intensas Foi emitido Pelo Instituto Nacional De metodologia Nesta segunda-feira O aviso Cobre diversas regiões Do Brasil E o estado Do Rio de Janeiro É uma delas Sendo assim Todas as nossas Cidades de cobertura Que são Patidual Férez Três Rios Petrópolis Teresópolis Nova Friburgo E Paraíba do Sul Podem enfrentar Chuvas de 20 a 30 Milímetros por hora Ventos moderados E até a falta De energia elétrica Em alguns locais Por isso É importante lembrar Que em caso de emergência A população deve entrar Em contato Com o corpo de bombeiros Por meio do telefone 193 Ou com a defesa civil Pelo número 199 E a Associação de Guias De Turismo De Petrópolis Realiza evento Em comemoração Aos 40 anos No dia 19 de fevereiro No castelo de Itaipava Pois é O seminário Petrópolis Experiências Encantos E eventos Tem o objetivo De divulgar A diversidade Dos eventos Realizados Na cidade imperial E comemorar Os 40 anos Da atuação Da associação No município De Petrópolis Com vagas limitadas O seminário É voltado Principalmente Para guias de turismo Agentes de viagem Turismólogos Estudantes de turismo E o trade turístico Mas todos Que desejarem Participar Do evento De comemoração Dos 40 anos De atuação Da associação Em Petrópolis Serão bem vindos Estão previstos Participantes De várias cidades De alguns estados Brasileiros Esse ano Nós vamos comemorar Os 40 anos Da associação De guias Que é A mais antiga Do estado Do Rio de Janeiro E estamos Entre as três Mais antigas Do Brasil O tema Do nosso seminário Vai ser Petrópolis Experiências Encantos E eventos O seminário Comemora também O aniversário De 40 anos Da associação De guias de turismo De Petrópolis Que foi a pioneira No estado Do Rio de Janeiro E uma das mais Antigas Do Brasil Fundada em 2 de fevereiro De 1984 A AGP Tem o intuito De organizar Os guias turísticos Da cidade E prestar informações Aos visitantes Esse seminário Ele tem como público Alvo Guias de turismo Agentes de viagens Operadores de turismo Turismólogos Estudantes de turismo Pessoas que trabalham Também com eventos Nós já temos hoje Mais de 100 inscritos Para esse seminário E as inscrições Estão abertas Enquanto tivermos vagas Porque as vagas São limitadas Atualmente A associação Conta com 37 profissionais Qualificados E credenciados Pelo Ministério do Turismo Nas diversas modalidades Da cidade A AGP Também auxilia Na produção De roteiros diferenciados E personalizados Para o perfil Do cliente E na captação De fluxo turístico Para o destino As inscrições Para o seminário Podem ser feitas No site Guias de turismo De Petrópolis Ponto com Gente Nossa edição Vai ficando por aqui Mas amanhã 7h30 A gente tem Outro encontro Marcado Ao vivo Aqui na TVC Com você Tchau gente Até amanhã Tchau Bom dia Viu? TVC A TV do Correio da Manhã Tchau Tchau Tchau